Que vitrine irada, tira uma foto minha, é rapidinho, vai, 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 mais pra trás, um pouquinho, mais pra trás. Ó, qualidade incrível, tá? Mas uma coisa mais de lado, meio misterioso, sabe? Aqui, ó, assim, ó. Vamos tentar de cima pra baixo, assim, uma coisa meio street, vai. Aham, tá bom. Aham, tá bom.